Prepara pra decolar Atenção! Sai do jor! Meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu E é o fim Da aventura humana na Terra Meu planeta Deus Fungiremos nós dois na Arca de Noé Olha a mim, meu amor É o final do Odisseia Terrestre Eu sou Adão e você será pra cima Minha pequena Eva Uma só vou na última estrada Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E com um ano bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Eu quero ouvir você Meu amor Diz Meu planeta Deus Mas olha, olha bem meus amores É o final do Odisseia Terrestre Eu sou Adão e você será pra cima 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 Nada, nada, nada mais Minha vida é um flash, flash, flash De controles, botões antiatômicos Mas olha, olha bem meu amor É o final do Odisseia Terrestre Eu sou Adão e você Diz pra mim o que você será Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito eu vou voar Diz E com um ano bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força Pra viver Pra viver O final é de vocês Minha pequena Eva Eva A光 O final é e de vocês A光